Em Caicó, uma operação das Polícias Civil e Militar deu resultado na prisão de pelo menos oito pessoas droga e arma apreendida segundo as informações das Polícias Civil e Militar. A operação dominó e contou com a participação de policiais aqui de Caicó e da capital do estado de Caicó. A frente, os delegados doutora Sheila Freitas, ainda doutor Hélia Carvalhal que é delegado da Polícia Civil Regional e doutor Lenivaldo Pimentel que é adjunto do DPCIM Departamento de Polícia Civil do Interior. Com o início da festa de Santana aqui em Caicó essa operação foi bem vista pela população aqui de nossa cidade. Uma ação das Polícias Civil e Militar do Rio Grande do Norte a operação dominó. Ao nosso lado, doutor Lenivaldo Pimentel que é adjunto do DPCIM e fala à imprensa em Caicó. Doutor Lenivaldo, como é que o senhor poderia detalhar pelo menos algumas informações iniciais dessa operação? Prezados, bom dia. Nós fomos, a diretoria do Polícia Interior foi acionada através do delegado regional e da delegada municipal doutora Mariana no sentido de darmos o apoio para que fosse deflagrada a operação dominó. Desta forma, a secretária Calina, em reunião com o delegado-geral doutor Stênio e doutor Cleiton, nós fizemos o planejamento e desta forma, na data de hoje, em apoio com a DECOR, a Polícia Militar, o COPAER e toda a estrutura da CESED e o ITEP, hoje tivemos mais uma ação na comunidade de Caicó, redundando aí em dezenas de prisões. Doutora Sheila Freitas, delegada da DECOR, a senhora podia avaliar a importância dessa operação no começo da festa de Santana? Olha, é muito importante porque Caicó vinha passando por uma situação muito difícil nesses últimos dias, nada ainda visto, cresceu muito o número de homicídios e havia necessidade que a polícia desse uma resposta. Estamos dando uma resposta à sociedade. A partir de hoje foi desencadeada uma série de prisões e outras virão. Não vai parar por aqui, a polícia só vai sossegar quando colocar todos os responsáveis por esses últimos homicídios ocorrisos nesta cidade na prisão. Houve também a questão de apreensões. É possível dizer que foi apreendido? Olha, tem certas quantidades de droga apreendida, tem motonetas, tem telefones, tem pequenas importâncias de dinheiro, armas de fogo. Então, é um trabalho muito meticuloso, porque são várias pessoas envolvidas onde podemos dizer que hoje existe uma globalização do crime. A pessoa não só trafica, ela trafica, ela mata, ela rouba. Então, essas pessoas que foram presas, muitas delas praticaram todas essas ações. Atualmente, nós temos cinco pessoas, diria seis, que estão comandando toda essa organização de dentro dos presídios, né? E que já tiveram os mandados de prisão cumpridas no dia de hoje. João Francisco dos Santos, o Dão, né? Que vocês já conhecem muito bem. Petrúcio, Railande dos Santos, Guiguiu, também já conhecido aqui. Lucas Daniel da Silva, vulgo Galegal. Gabriel Moraes, vulgo Gordo Gabriel, o Pesadão. Vani Cléssio Bismarck da Silva, vulgo Jorginho. E Joelson Moraes de Araújo, vulgo Gurgur. Todos esses estão dentro do presídio, já há indício suficiente a participação dele, na organização de todos esses crimes que estão acontecendo aqui na região Seridó e em demais cidades histórias da região. E tudo motivado por causa do tráfico de drogas? É. A grande maioria dos casos, a motivação é o tráfico de drogas, mas também há outras motivações por trás disso. Muito bem, a gente continua aqui conversando com o pessoal. O Coronel Romualdo, aliás, o Coronel Romualdo é comandante do 6º PPM. Coronel, é um trabalho de parceria, importante envolvendo Polícia Militar e Polícia Civil? É importante. É importante a sociedade saber também que a Polícia Militar, juntamente com a Polícia Civil, continua ainda trabalhando juntos para o bem da sociedade, né? No combate à criminalidade. O senhor empregou quantos homens hoje nessa ação de apoio à Polícia Civil? Olha, no total, nós temos aqui 40, 41 viaturas, com a Polícia Militar e Polícia Civil, em torno de 162 homens. Policiais, aliás, né? Dr. Lenivaldo, quantos policiais civis empregados na ação? Nós empregamos, de acordo com a determinação do delegado-geral Dr. Stene e Dr. Cleiton, nós empregamos aproximadamente 120 policiais civis, e isso acionando todas as delegacias regionais, as delegacias nossas regionais, a exemplo, nesse momento, que nós temos aqui como representatividade, Dr. Eric de Caraúmas e Dr. Ricardo de Jucurutu. Muito bem, Dr. Hélder Carvalho, é delegado regional da Polícia Civil. Dr. Hélder, você podia reforçar informações já repassadas pela Dra. Sheila Freitas e também pelo seu lado junto? Bom, nessa data, né, foi desencadeada aqui na cidade de Caicó a operação denominada Dominó. Ela é fruto de uma investigação de oito meses realizada pela Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Norte, aqui, sob o comando da Dra. Mariana e agentes de Polícia Civil aqui que se empenharam muito para que esse dia fosse exitoso, né, e nós tivemos aí o cumprimento de 34 mandados de prisão, expedidos pela Justiça, nós tivemos o cumprimento de 18 mandados de busca e apreensão por diversos crimes, né, nós detectamos aqui a Polícia Civil com esse trabalho que foi desenvolvido aqui ao longo de oito meses, que existe uma verdadeira organização criminosa atuando aqui na cidade de Caicó e na região, né, e essa organização criminosa, ela estava comandando crimes como homicídios, roubos e o tráfico de drogas. E muitas das ordens de homicídios que partiam de dentro dos presídios, nós temos aqui o exemplo do Alcaçuz, tinha gente comandando o tráfico de drogas, um roubo e homicídios na cidade, tínhamos também dentro da Penitenciária Estadual do Ceridó, do Mário Negócio, então, está comprovado, assim, que existe realmente uma organização criminosa, identificamos já mais de 44 integrantes dessa organização e, na data de hoje, nós conseguimos prender, retirar aí do seio da sociedade, seis desses integrantes dessa organização criminosa e ainda outros prisões virão aí. A operação de hoje poderia ter dado mais resultado? Bom, ela foi satisfatória, era o que a gente esperava realmente, né, dos nove mandados de prisão que nós tínhamos expedidos para cumprir nas ruas, nós conseguimos levar a êxito aí seis deles e conseguimos fazer mais dois flagrantes. Então, foi aí mais de 60% do que a gente esperava e foi cumprido, né. Aí, portanto, essa operação dominó, que contou com a participação da Polícia Civil e Polícia Militar aqui em nossa cidade. Com imagens de Jocimar Tavares, de Caicó, Cardoso Silva, para o RN Urgente. Tchau, Tchau, Tchau.